Olha, olha, vou mostrar o meu personagem que eles estão fazendo, vou fazer um short de vídeo do YouTube, mas eu vou fazer um longo também porque eu quero. Primeiramente isso aqui é a Joana, a Barbie Grel, o William, a maioria aqui eu nem sei que é esse, na verdade ninguém, só sei que é Barbie, gente. A Isa, a Lisa, o Luan, a Luna e eu, olha como eu sou. Eu tô aí, né? Eu tô me vendo. Agora o que elas estão fazendo, o que eles estão fazendo, vocês vão se chocar, vou mostrar pra vocês. Vocês vão adorar. Então, vocês ignorem. É isso aí, que eu tava com a minha samba nessa viada. Gente, não vejo até o final esse vídeo. Gradecida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho